Olá meus amigos do canal Morewatches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry e olha só que beleza de Cassius G-Shock DW 5600 que está aqui no canal. Sim, essa versão é o 5600 CS Color Special na versão 1, cor 1, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês também que a distribuição dele, tá ali ó, é DR. Lindo demais esse modelo que é equipado com o módulo 1545. Meus amigos, todo mundo já sabe que aqui o tradicional modelo da Cassius é esse relógio aqui, né? Ele está aqui com uma aplicação gloss muito bacana na pulseira e também uma aplicação de brilho, né? E também no seu bezel. Detalhe que as inscrições são pintadas para fazer uma combinação aqui com um mostrador do relógio. Olha só meus amigos, show de bola. Deixa eu mostrar aqui a tampa do relógio, olha aí, certo? Acerto DW 5600 CS e o número do módulo 1545. Então vamos lá meu amigo, vamos fazer comigo o tradicional acerto das horas desse modelo. Detalhe que ele tem quatro botões, sendo dois à esquerda e dois à direita. Então você vai se preocupar em fazer o acerto das horas. Então vamos lá. Aqui eu aperto e seguro, esse botão que é um pouco mais aqui, digamos assim, está dentro, mas não é defeito não. Ele é assim porque esse botão aqui, ele é feito para fazer o acerto das horas. Apertei, segurei, piscou os segundos. Se eu quiser zerar os segundos, olha aí, se eu quiser zerar os segundos, eu aperto o botão superior direito, está certo? Se eu quiser voltar para o padrão 24 horas, basta acionar o botão inferior. Então eu já vou deixar no padrão 24 horas, está certo? Aqui, olha. Então eu vou apertar o botão molde. Olha só, agora eu vou para o acerto das horas. São exatamente 14 horas. Opa, não é aqui. Deixei 24 horas e aqui no botão de cima. São exatamente 14 horas. Deixa eu ver aqui um pouquinho, 14 horas. Ali. 14 horas, mais uma vez. E 5 minutos, está certo. 14 horas, não, são 4 minutos. Então eu vou apertar aqui, vou segurar. Mais uma vez. Ele não volta, tá gente? Tem que ir lá na frente. Quando estiver perto, você solta. Aqui. 14 horas e 4 minutos. Pronto, está certo. Agora eu apertei o botão molde. Aqui ele está dizendo o ano, 95 não é, obviamente. Então vamos para 2021. 2021. Vamos lá. 2021. Aperto o botão molde. Vou para o mês. Mês de dezembro. E o dia é 21. Apertando e segurando. Vocês sempre fazem acerto comigo aqui, né gente? Gente, vai deixando o teu like para o vídeo aí, para ajudar a gente no algoritmo do canal. Aqui a gente já terminou as 100 horas. Eu aperto aqui o botão ajuste. Percebam, gente, que agora ele aparece aqui o dia da semana. Dia da semana, mês, dia do mês, a hora completa. Já deixei no padrão 24 horas. Meus amigos, ele está aparecendo aqui um símbolozinho, que é o símbolo, que é o flashlight, né? Ou seja, quando é o bip de hora e hora, e quando alarmar o relógio, ou quando estiver com o timer dele funcionando, e o timer estiver naquela contagem agressiva final, ali nos 5 segundos finais, que ele emite o alarme, o relógio também vai fazer um aviso luminoso. Ou seja, aqui significa que o alarme sonoro está sincronizado com o alarme luminoso. Se eu quiser desligar, eu aperto e seguro o botão superior direito. Olha, desligou. Tá certo? Se eu quiser ligar, também faço o mesmo procedimento. Vamos ver as funções do relógio comigo? Aqui é o alarme do relógio, posso ativar o alarme. Aqui, ó, apertei na parte superior. Eu já vou editar o alarme, que é na parte superior, aqui é 7 horas. Eu vou botar para 7 horas. Terminei de fazer o ajuste do alarme. Detalhe, meus amigos, se eu quiser fazer aqui, ó, se eu quiser colocar, ligar só o bip de hora em hora, quiser ligar o alarme, quiser desligar tudo, é no botão superior que você comanda, tá certo? Se eu apertar mode mais uma vez, ele volta para a hora. Aí você tem que acionar tudo de novo para ir para as outras funções do relógio, tá certo? Então, ó, fiz o acerto, alarme. Agora eu vou passar pelo alarme, agora estou na contagem agressiva. Então, se eu quiser dar o start, né, é no botão superior. É o start. Então, ele vai fazer a contagem agressiva para mim aqui de 24 horas. Se eu quiser, também posso ajustar essa contagem agressiva. Zerar aqui. Opa. Aperto e seguro. Não, no botão inferior. Ah, é no ajuste, perdão. É no ajuste que reseta. Às vezes também me perco, tá, gente? Então, vou fazer o seguinte, se eu quiser ajustar o timer, ó, quiser botar apenas para 10 minutos, eu posso fazê-lo, tá? Ó, 10 minutos. Beleza? Pronto. Agora, eu posso ir para outra função. Por exemplo, agora eu quero ir lá para o cronômetro. Como é que eu faço para ir no cronômetro? Aperto e passo por todas as funções de novo. Alarme, timer e cronômetro. Eu dou o start aqui em cima. Ó. Stop. Start. Eu faço o split aqui no adjust. Ó. Tá vendo, ó. Voltei. Dou o stop. E faço o reset aqui. Tá bom? Agora, para apertar, para voltar para o monitor, ele já voltou. Então, meu amigo, você que gosta desse relógio aqui, muito bacana demais que esse modelo, hein, gente? Ele tem um visor espelhado, tá? Os números deles... Os numerais deles são espelhados. Muito bacana. Olha aqui a luz do relógio. Certo? Olha aí. Bem diferenciada mesmo. Tá certo? Então, meu amigo, você que gostou desse relógio, já curte o nosso vídeo. Já se inscreva aqui no canal, Mauro Otis. Ó. Se inscreva aqui conosco. Conta a tua história. Se você gosta do DW 5600, já deixa o teu like e assiste esse vídeo aqui, ó. De um DW 5600. Show de bola também. Na Mauro Otis é assim. Onde estrela do canal é o relógio. Forte abraço. Forte abraço.